Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, receita de hoje, vamos fazer hoje uma sardinha ao leite de coco em 5 minutos? Gente, olha a delícia! Gente, 5 minutinhos, essa receita tá pronta, fica assim maravilhosa. O leite de coco, gente, pensa numa delícia e o cheiro que tá aqui, maravilhoso! Vamos para a nossa receita de sardinha ao leite de coco em 5 minutos? Simples, fácil, rápido e deliciosa? Então vamos para a nossa sardinha com leite de coco, sardinha ao leite de coco. Aqui eu tenho uma cebola que eu cortei em rodela e um pimentão pequeno também em rodela e tem duas colheres de sopa de óleo aqui, tá? Duas colheres de sopa de óleo, um pimentão pequeno cortado em rodela e uma cebola cortada em rodela e duas colheres de sopa de óleo. Vamos deixar dar uma murchadinha nessa cebola, nesse pimentão, pra gente acrescentar a sardinha, leite de coco, tá bom? Um pouco de molho de tomate. Olha, já dei uma murchada no tomate, no tomate não, gente, desculpa. No pimentão e na cebola. Agora eu vou acrescentar a sardinha, tá? Olha, minha sardinha tá assim, ó. Eu costumo limpar ela, limpar, tirar a escama e esse espinho do meio também eu tiro, tá vendo? Não tem espinho do meio que eu tirei. Bete, eu não sei limpar a sardinha assim, como que eu faço? No canal já tem um vídeo que eu ensino como que limpa a sardinha. Como que deixar ela assim, tá? Como fazer ela frita também tem. Não se preocupe que eu não tô relando o garfo na minha frigideira nova, tá? Só tô só espalhando a sardinha aqui em cima. Tá assim, tá vendo? Agora eu venho com um pouco de molho. Não tô usando tudo sachê, tá? E uma caixinha de leite de coco. 200 ml de leite de coco. A quantidade, vocês que sabem aí, tá, gente? Eu tô fazendo 5 sardinhas, né? Ó. Não usei todo o molho de tomate, tá? Agora eu vou colocar sal, temperinho. Vou colocar um temperinho seco. Aqui já tem esse tempero, aqui já tem pimenta, já tem um monte de tempero. Tempero é a gosto, tá? Eu tô usando o chimichurri, ó. Lá da fazendinha. Vou colocar um pouquinho de sal. Sal também é a gosto. Agora vamos tampar isso aqui. Deixa eu pegar a tampa ali. Vou tampar, vou deixar isso aqui cozinhar por uns 4 a 5 minutinhos. Cozinha rapidinho, tá? A sardinha é molinha. Tá bom? Rapidinho vai cozinhar isso aqui. É um prato rápido pra fazer barato e rápido. E fica assim uma delícia. 5 minutos, nossa sardinha já está pronta. Gente, que cheiro que tá aqui. Adoro sardinha. Pode ser qualquer peixe, tá? Agora eu vou pôr um pouquinho de... Isso aqui é salsinha, tá? Pode ser coentro, Beth. Pode ser coentro. Se vocês gostam de coentro, pode ser coentro. Ó. Tá. Uma delícia. Já vou desligar. Olha que delícia, gente. Olha isso. Ó. Vou colocar no refratário pra vocês verem, tá bom? Olha, eu tirei a primeira sardinha pra vocês verem como que fica. Olha. Molinha, gente. Uma delícia, ó. Olha isso, ó. Olha a delícia. Tá vendo como que fica? Fica assim maravilhoso. Olha, ficou desse jeito, ó. Inteirinha, tá vendo? 5 minutinhos, hein? Agora eu vou jogar o molho, tá bom? Ó o molho, gente. Olha isso. Olha que delícia de molho. Um pirão, hein? Fazer um pirão com esse molho aqui, gente. Um pratão de arroz, né, Maricélia? Ó. Olha a delícia, gente. Olha esse molho, que delícia que é esse molho, ó. Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. A nossa sardinha com leite de coco. Qualquer peixe vocês podem usar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, não se esqueça. Dê um joinha, compartilhe o vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho pra receber notificação dos novos vídeos, tá bom? Então, essa foi a nossa receita de hoje. A nossa sardinha ao leite de coco. Maravilhosa. Uma delícia. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, eu vou deixar mais vídeo de peixe na descrição e no final desse vídeo também, tá? Mais vídeo de peixe pra vocês fazerem aí na Semana Santa, aí na Sexta-feira Santa, tá bom? Olha só que delícia. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.